Olá amigos do canal, concluímos a nossa passagem pelo município de Coruripe, no estado de Alagoas e antes de ingressarmos em nosso próximo destino, preparamos para o episódio de hoje um vídeo contando o resumo das quatro principais praias visitadas na cidade, sobre as quais já publicamos as versões completas e que se encontram disponíveis em nossa playlist. Coruripe está localizada no litoral sul de Alagoas e é uma cidade repleta de histórias e tradições que encantam a todos os seus visitantes. Com um centro urbano acolhedor, a cidade é famosa pela produção artesanal de renda de birro e de cerâmica, produtos típicos que fazem parte da identidade local. Os turistas podem conhecer o artesanato na vila de pescadores e também visitar o farol de Coruripe, um dos mais importantes da costa Alagoana. A cidade ainda possui um rico patrimônio histórico e religioso, com igrejas coloniais que contam a história da ocupação e o desenvolvimento da região. Outro destaque é a gastronomia, onde frutos do mar frescos e pratos regionais são servidos em restaurantes típicos, oferecendo uma experiência autêntica aos seus visitantes. Além disso, Coruripe é uma excelente base para quem quer explorar o interior alagoano, com suas fazendas de coco e cana-de-açúcar que moldam a economia local e a paisagem rural. Agora vamos conhecer as suas principais praias. As praias de Miaí, de baixo e de cima, localizadas em Coruripe, são destinos paradisíacos que combinam com belezas naturais e histórias intrigantes. Com suas águas cristalinas, coqueirais e muita tranquilidade, as praias atraem turistas em busca de sossego e contato com a natureza. A região promove o ecoturismo, com foco na preservação ambiental das dunas e manguezais. Além das paisagens, as praias de Miaí guardam mistérios históricos, como o naufrágio do navio Estocolmo, no século XIX, cujos destroços ainda podem ser explorados por mergulhadores. A famosa lenda do bispo Sardinha, devorado por índios em Miaí de cima, também atrai curiosos. Com uma infraestrutura simples, as praias oferecem trilhas, pousadas e restaurantes com frutos do mar frescos. O turismo consciente é incentivado para preservar o ambiente, garantindo uma experiência enriquecedora para quem visitar esta joia do litoral alagoano. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A Foz do Rio Coruripe e a Praia de Barreiras são destinos perfeitos para quem busca contato com a natureza e mais tranquilidade. A Foz do Rio, com suas águas calmas e vegetação nativa, oferece atividades como passeios de barco e observação de alpes. A Praia de Barreiras é uma área de alpes, enquanto a Praia de Barreiras encanta, com as suas piscinas naturais, mar sereno e areias brancas, ideais para relaxar e praticar caminhadas e esportes aquáticos. Além das belezas naturais, a região é rica em cultura, com destaque para a pesca tradicional e a gastronomia. A preservação ambiental é uma prioridade, garantindo um turismo sustentável e responsável. O fácil acesso a partir de Maceió e a estrutura de hospedagem aconchegante fazem deste um destino imperdível no litoral alagoano, proporcionando aos visitantes uma experiência única de imersão na beleza e na cultura nordestina. Maceió e a estrutura de hospedagem aconchegante. Maceió e a estrutura de hospedagem aconchegante. O Pontal de Coruripe, localizado no extremo sul de Alagoas, é um destino de rara beleza e tranquilidade, onde um farol se destaca como símbolo da região. O lugar é cercado por praias desertas, coqueirais, lagoas cristalinas e recifes, que formam paisagens paradisíacas, ainda pouco exploradas pelos turistas. A praia oferece um ambiente perfeito para quem busca sossego, longe da agitação de Maceió, com suas águas calmas, ideais para banhos relaxantes e atividades como o caiaque e a vela. A história do local remonta ao século XVI, quando ocorreram os naufrágeos da nau Nossa Senhora da Ajuda e do navegador Dom Rodrigo de Albanha, eventos que marcaram a região e deixaram lendas nas águas de Coruripe. A cultura também é um dos grandes atrativos, com destaques para o artesanato feito em palha de ouriri e taboa, transformado em bolsas, mandalas e tapetes pelas mãos habilidosas das artesãs locais. O município abriga marcos históricos, como a Igreja de São José do Pochim e a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, que são os cartões postais da cidade. A gastronomia à base de frutos do mar é outro destaque, com restaurantes que oferecem pratos frescos com vistas para o oceano. Pontal de Coruripe é um destino completo, onde a história, a natureza e a cultura se entrelaçam, proporcionando aos visitantes uma experiência autêntica e inesquecível no belo litoral de Alagoas. Pontal de Coruripe é um destino completo, onde a história, a natureza e a natureza, a natureza e a natureza, a natureza e a natureza, a natureza e a natureza e a natureza. Pontal de Coruripe é um destino completo, onde a história, a natureza e a natureza, a natureza e a natureza, a natureza e a natureza, a natureza e a natureza. A praia da Lagoa do Pau, também localizada em Coruripe, é um destino de tranquilidade e beleza natural. Menos explorada pelo turismo em comparação às praias vizinhas, oferece uma experiência serena em meio a uma paisagem paradisíaca. A praia possui uma extensa faixa de areia dourada e águas cristalinas, perfeitas para o banho e para a prática de surf, especialmente no seu lado esquerdo, onde as ondas são mais fortes. O Rio do Pau, que corre paralelamente ao mar e deságua na praia, cria um cenário deslumbrante ao misturar suas águas doces com as salgadas do oceano. Apesar da sua infraestrutura turística bem simples, com apenas alguns quiosques funcionando durante a alta temporada, a culinária se destaca pela oferta de frutos do mar frescos, como lagostas e camarões. Entre as atividades disponíveis estão passeios de jangada até as piscinas naturais, cavalgadas à beira-mar e os campeonatos de pesca e de surf. A preservação ambiental é um dos grandes atrativos da praia, já que seu acesso limitado contribui para manter sua natureza quase intocada. Com uma vegetação exuberante da mata atlântica e um clima de refúgio, a praia da Lagoa do Pau é ideal para quem busca sossego, contato com a natureza e um ambiente totalmente preservado. Apesar da mata atlântica e um ambiente de refúgio, contato com a natureza e um ambiente de refúgio, contato com a natureza e um ambiente de refúgio e um ambiente de refúgio. A expedição Brasil de frente para o mar nasceu da paixão da família por viagens, natureza e aventura. Movidos pelo desejo de explorar autenticamente as belezas do litoral brasileiro, eles compartilham suas experiências inspiradoras e informativas com outros amantes do mar e da praia. O canal visa não apenas informar, mas também motivar o público a descobrir as riquezas naturais do nosso país. Sem patrocinadores oficiais, a família financia a expedição com recursos próprios e conta com o apoio da comunidade que acompanha o canal. Esse compromisso em compartilhar as belezas do litoral brasileiro é admirável e inspirador, mostrando a dedicação da equipe em cada passo da jornada. Você pode apoiar a expedição Brasil de frente para o mar de várias maneiras. Divulgue o canal nas redes sociais e entre amigos. Assista aos vídeos no YouTube e deixe comentários positivos. Contribua financeiramente através do YouTube ou de Pix. Ofereça hospedagem ou suporte local quando a expedição passar por sua região. Envie mensagens de incentivo para manter a equipe motivada em sua jornada. A equipe é composta por Luiz Lunardelli Jornalista, pesquisador, narrador e diretor do projeto Diva Lunardelli Esposa de Luiz, produtora e colaboradora do canal Gabriel Lunardelli Filho do casal, cinegrafista e piloto do drone, e pelo Rafinha Um valente cachorrinho da raça Pinscher Responsável pela segurança da equipe durante as explorações Até o momento, o canal Expedição Brasil de frente para o mar já produziu mais de 1.300 vídeos Que foram assistidos por mais de 3 milhões de espectadores Evidenciando o impacto significativo e o interesse gerado por suas explorações ao longo do litoral brasileiro A jornada da Expedição Brasil de frente para o mar Continua a ser documentada em vídeos Proporcionando uma visão detalhada dos lugares visitados ao longo do litoral brasileiro Acompanhe o canal para descobrir mais sobre as praias e experiências únicas compartilhadas pela família Lunardelli Brasileiro não vive sem rádio Brasileiro não vive sem rádio Não, o clique da descrição deste vídeo Amo E aí 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 Amém. Amém.